Oi, tem minha ajuda? Não consigo ganhar mais, sou homem mid e não consigo mais jogar. Parece que treinei à toa, me indica um herói aí nessa rotação. Então, Samu, tava na mesma pegada, velho, a galera da Live 1 tinha até viu lá na The Live. Na The Live não, quem colou na Live 1 tem viu, pô. Porque, tipo assim, eu tava perdendo muito semana passada, muito, 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 muito. Porque eu tava perdido na 1-3-1, tá ligado? Não tinha pegado o jeitão da 1-3-1 ainda. Daí eu comecei a assistir meus replays e entender ali o que eu tava errando, e aí eu comecei a... comecei a me adaptar na 1-3-1 melhor. Tá ligado? Então agora eu tô bem mais tranquilo em questão da 1-3-1. Já tô... já tô suavão. Bom, Kufra... Vou mandar e Jigger, velho. Jigger é ossada. Aí vai passar Naná. Aí vai passar Lingue ou Naná ou Kufra, ou Grok pra gente. Então o escudo desmia funciona contra a Carrie? Funciona. Toda habilidade... Aí você faz um... Naná, Naná. Toda habilidade que é... Que dá shield. Aí você faz oráculo, o Atena. Essas paradas, a gente nem entra. Lolita. Porra, botar uma Lolita é muito bom. E aí, Wick. Salve, mano. Winter, testa a rotação 0-3-2 com os dois soldados de TP. Pô, aí então... A Lovitatá. Eu achei da hora essa daí também. Sabe o que eu fiz, velho? Nossa, achei que até pegou Kufra, mano. Sabe o que eu fiz? Eu fiz a... Ontem eu tava fazendo também a rotação proibida, mano. Ô, a proibida é pesada, velho. Vou postar um vídeo da proibida também no canal pra vocês. A proibida, velho, é... Pô, esse chat, ele fica sumindo, mano. O bagulho de louco. A proibida é 0-4-1 e o soldado de TP, velho. Nossa, é muito OP, velho. É muito OP, mano. A proibida. Eu chamo essa rotação de rotação proibida. Ah, vou tentar fazer um Granger aqui. No mid. Pra... Pra galera que tá perguntando sobre farm aí, tá? O GDC de Granger, tá? Winter, então, tipo, o Harit é bom contra a Carrie. Sim, ele sola a Carrie. O Harit sola a Carrie. Se você fizer Seifeiro da Calamidade, é Força Reunida, e a Bota de Coldal, se você trombar com a Carrie e ela tiver de Confronto e Golden Staff, que são os dois primeiros itens, às vezes tem pessoas que fazem corrosão, você sola, velho. Você ganha dela no X1, tá ligado? Você ganha dela no X1. Então... É... A Carrie... O que countera ela é shield. Bem, bem pensado isso aí. 3-1-1? Não, a 3-1-1 não vinda, não. Isso daí é nova pra mim. Nossa, aí fodeu. Carmila não dá pra pegar Granger, não. Ou dá. Acho que não dá, hein. Use um Carmila. Esmeralda. Ah, não. Tem que cair sem a DC. Porque eu faço colar do confino e jogo mais perto, mas também tem duas explosões lá. Ali o dano não passa de Carmila. Granger não vai enfiar dano numa Carmila. Ah, mas também a Esmeralda também não. Cloud e Kimi também não. Granger, o 1-1 coloca dano. E tem counter... E counter o Kufra. Mas, talvez eu não consiga crescer. Bom, também quebra a marca da... Também a Lilia Caminho. A 1-1 também quebra a passiva da... Não, quebra um do Glúzion. Eu acho que a 1-1... Ah, vou de Granger. Vou tentar. O Granger se auto-countera lá. Mas a aceleração de jogo vai ser melhor por causa do Terizle e do Valir. E do X-Berg também. São heroes que tem World League muito bom. Então, se eu boto o 1-1, eu não vou conseguir acompanhar o ritmo de jogo que o meu time vai oferecer pra mim. Então, eu não vou conseguir ter um early game efetivo. Tipo assim, vai ter o X-Berg fazendo um bom early game. Valir fazendo um bom early game. Vai ter o Terizle que faz um ótimo early game também pra fazer rotações e tal. Só que eu não vou conseguir acompanhar o ritmo deles de 1-1. Tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Granger pra poder acompanhar o ritmo de early game. Se não ganhar early game, jogar perto. Aí é foda ganhar. Ah, Winter. Quando o 1-3-1 sair do jogo, o Cloud vai continuar meta como está agora? E aí, Paulo? Cara, o que torna o Cloud meta não é nem a 1-3-1. Ah, tipo assim, a 1-3-1 coloca ele no jogo. Mas o que torna ele meta e o que vai deixar ele mais meta ainda na próxima atualização, que possivelmente o Cloud se torne um dos ADCs mais banidos do jogo, é o nerf da Carrie. Porque a Carrie agora, ela tá de 6 a 8, né, dano real. Ela vai cair pra 1%. E um dos melhores personagens pra dar dano real no jogo depois da Carrie. Por isso, é muito banido em campeonato, porque ele sabe manter o farm do jogo estável. Até ele fazer a lâmina caçadora de demônios, que dá de 9 a 11% de dano real, vai trazer o Cloud pro meta ban. Vai trazer, porque ele vai ser um dos únicos ADCs que vai dar dano real no early game com um item só. A Carrie dava com confronto, mais a passiva dela. E o Cloud vai dar com a passiva da ult, né, que é considerado um ataque básico, mais a passiva da caçadora, então ele vai dar dando muito dano real. Então, possivelmente, na próxima atualização, por mais que nerf em a máscara, o Cloud vai se tornar o ADC mais banido do jogo. Possivelmente, vamos ver. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui pra tela, foi mal. Vamos que vamos, rapaziada. Ali é aquela tela lá dos Pix e Bans, pô, pra eu ler o chat e tal com a galera. Ah, a galera que perguntou aí sobre farma de Granger, mano. De Granger, você faz a lâmina ágil. Você nunca faz, de primeiro item, a... Pera aí. Você nunca faz a... Pega, 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 pega. Você nunca faz a... Foi isso da... Oh, uva, véi. A cemitarra de águia, pô. Você nunca faz a cemitarra de águia inteira. Porque você não vai estacar, tá ligado? O suficiente. Não vai estacar, então não compensa, tá ligado? Bom, vamos lá, estourou o TF ali embaixo. Possivelmente eles vão fazer o blue agora. Se eu pegar level 4 aqui no urso, eu já consigo fazer uma TF boa ali, com a vantagem de level. Boa, Lolita, jogou bem, adiantou bem ali pra mim. Preciso dessa bala, precisa dessa bala. Aqui eu já vou pegar uma vantagem de level, já dá pra fazer TF. Aqui já dá pra fazer uma TF já. TF é nossa. Eles não tem recurso. Aí, ó. Eles não tinham recurso. Tá vendo? Tipo assim, outra coisa que é muito importante, é você prestar atenção nas habilidades que os caras gastou, tá ligado? Ali, ó. Os caras gastaram muito recurso naquela treta. Então, eu já vi. Aí a gente ganhou uma TF, tá ligado? 3 e 4. Por causa de recurso. Nem pela vantagem numérica. Então, não é só importante a vantagem numérica, mas também recursos, né? Você saber quando o seu inimigo tem recurso ou não. Ó, tenho 5 stacks aqui na minha, na minha, na minha ataque da, ataque da, lâmina ágil. Então, o que que eu vou fazer? Vou cair pra desespero. A hora que eu tiver com a minha espada longa aqui no desespero, a espada da legião, eu vou lá e faço, eu termino fazer a lâmina ágil. Daí, sim, eu aproveito os stacks, ó. 6 stacks. Tá ligado? Nesse sentido, eu... Boa. Aí, ó. Boa movimentação pelo mapa. A gente me acompanhando bem. Ó, 6 stacks. Quem pegou meu head? A Teresa pegou? Não tem problema. Vai pra 7 stacks agora. 9. E agora, velho, ó. Agora que eu já tenho que me preparar pra fazer a minha... Aqui nem dá pra brigar, aqui nem perde-se, pá. Porque eu tô sem recurso pra brigar. Eu vou fazer a 10 stacks no blue. E agora eu venho fazer a lâmina, a cimitarra de água inteira, tá ligado? Vai pra cimitarra de água, porque agora eu vou precisar da stack, da décima stack. Ah, o Goso me acertou. Será que ele cai? Cai pra dentro. Ô, louco, velho. Olha pra onde mirou. Vamos lá, fazer a lâmina ágil, pá. 400 de ouro. Ó, vou cair pra décima stack. Cair pra décima stack, tá ligado? Agora com a décima stack, o que eu faço ela? A cimitarra de águia. Tem gente que faz a cimitarra de águia de primeiro item, ó. Agora sim tem sentido. Porque agora eu vou dar de 10 pra 15 stacks da selva. Saca só. É isso aqui que esnobola o Granger. É as stacks da lâmina ágil. É o que esnobola a DC no mid também, né? Muito importante fazer. Ó, agora eu vou cair pra 13 stacks, ó. Tá ligado? 13 stacks. E agora eu termino de fazer a minha lâmina do desespero. Não preciso desesperar em fazer o item. Nossa, só o dano disso. Oxi. Vai empurrar o cara? Tem blue aqui, certeza. Ah, tem não. O gostei não tava de blue. Nossa, level 5 estompada. Stacks, mano. São esses bagulho aqui embaixo, embaixo, ó. A meta de ataque física em 4 após matar um creep. Creep é os monstros da selva. Tá ligado? Quando eu for jogar de gusas, skin venam na moral. Salve, salve, mano. Pega, pô. Skin venam é brabíssima. Acho que eu mato esse gusas só com a ult. Você também vai, viu? Tá lá a torre na mão. MD10, era só épico e lenda. Perdi 8, eu sou ruim. Um derrubor. Muito obrigado, mano, pelo donante. Não, pô. Não é novo, não. Eu perdi umas 7, eu acho. Trio ainda? Eu perdi umas 7, trio? Perdi pra caramba a minha MD10. Opa, vou ajudar meu time aqui. Vai cair, fia. Como eu tô forte, eu vou pra Atena, tá ligado? Porque o Magniver lutando na minha fuça é IK. Por mais que ela não esteja muito forte, é IK. Então... E a Carmilla também gusam muito AP. Então eu não preciso fazer mais dano, tá ligado? Eu caio pro Atena ali, depois se precisar, eu faço um confronto, um Guerreiro Selvagem. Tem muito dano já. Preciso de muito mais dano que eu tenho. Tem dano suficiente pra matar 2, 3 sozinho já. Só preciso dar um jeito de ficar vivo, tá ligado? Aí, ó. Nem vai mexer. Aí. Já deu um daninho, né? Agora com Atena, vai dar menos ainda. Fazer um head, pá. Puxar aquele top, puxar o mid. Dá pra dar uma esbagaçada aqui. Ai, apelão! Ó, a Carmilla tá muito forte, véi. Ela é um hero muito usado lá fora. Usadíssimo. Campeonato é quase todo jogo. Muito boa. Ó, ontem, mano. Ontem eu tava level 13, tá ligado? Tá, ó, level 13. Mano, a Carmilla veio pra mim, em cima de mim, com vingança? Véi, ela quase me solou, velho. Ela tava, tipo, level 7, tá ligado? Sem farm, toda estompada. Ela veio de vingança pra cima de mim? Quase me solou, mano. E aí, qual é que é? Fazer a turta, né? E aí, Isaac? Você fez 4 mid? Ah, 4 mid é rotação proibida, véi. Aí já chamam de rotação proibida. Porque 4 mid é muito ousado. 4 mid é pelão demais, véi. Os caras nem sabem o que tá acontecendo. Tipo, eu coloquei Terisla de TP nas duas sides, tá ligado? Os caras fizeram 4 mid com Naná, abriram invades no early game, estouraram tudo, roubaram o blue, roubaram o red. Eu fiquei limpando as waves de TP. Ah, mentira. Mentira que eu errei esses tiros, véi. Deu lag. Deu lag, rapaziada. Nossa. E ela tancou, hein? Chegouzinho, você vai aonde? Ah, vou tentar solar ele agora, só com a ult. Ah, que mentira, véi, que ele pulou. Matei. Ah! Quase matei, véi. Ah, tô muito pouco. Sei não, se em campeão a galera não vai puxar 4 mid nesses caras. Se bem que a galera tá forçando bem, né, velho, nos campeonatos, porra. Os caras tá forçando muito mid, né? Nossa. Dá o Manic aí, Clintão. Please. Ah, que isso, mano. Nem pode dar o Manic. Tá bom, pelo menos aí ganhou. Melhor não pegar o Manic e ganhar do que pegar o Manic e perder. Por que tu não faz 7 mares no Granger? A 7 mares é muito boa pra iniciar uma teamfight de Granger. Ou você segurar a ult, né, a cada 3 segundos pra dar uma bala da ult. Aí você pega as passivas da 7 mares. Pra dar os 100% de dano real. Tipo assim, ela é boa. Ela é legal de fazer assim. Às vezes eu faço assim. Tá ligado? Às vezes eu faço 7 mares assim. Eu gosto de fazer 7 mares. Tchau, tchau. Tchau.